Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui em São José da Laje iremos mostrar aqui a imagem do símbolo aqui da cidade, a figura e a imagem de São José segue o vídeo aí a você que está acompanhando aí o canal, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo, portanto, começando aqui mostrando um pouco aqui de São José cidade que fica aqui no estado de Alagoas, segue o vídeo aí, vamos em frente Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva.